MÃOS ENSANGUENTADAS DE JESUS Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amam. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de Tuas mãos, ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da minha infinidade dos meus pecados, que és Deus onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer, MÃOS ENSANGUENTADAS DE JESUS MÃOS FERIDAS LÁ NA CRUZ VEM TOCAR EM MIM VEM SENHOR JESUS AMÉM ILUMINAI PAI ILUMINAI A VOSSA FACE SOBRE NÓS CONVERTEI-NOS PARA QUE SEJAMOS SALVOS ILUMINAI A VOSSA FACE SOBRE NÓS CONVERTEI-NOS PARA QUE SEJAMOS SALVOS